Outro Olhar Outro Olhar hoje com Ilse Marante, é Presidente do Instituto Nacional de Gestão do Território. Ela fala-nos do plano de ordenamento de Orla Costeira e do mar adjacente da Ilha do Salmo. Vai estar a conversa com o jornalista Júlio Vera Cruz Martins. A senhora Presidente do Instituto Nacional de Gestão do Território tem início esta segunda-feira a consulta pública do plano de ordenamento da Orla Costeira e o mar adjacente da Ilha do Salmo. Em que é que consiste esse plano? Essencialmente, de uma forma mais simples, ordenar a faixa que nós temos na Orla Costeira até 1.500 metros para terra e até 3 milhas náuticas para dentro do mar, que é um plano de natureza especial, está incluído dentro do nosso sistema de planeamento territorial, caracterizado como um plano especial, cuja função é efetivamente fazer propostas de planeamento de ordenamento da área de transição entre o mar e a terra. E que tem um forte pendor naquilo que é a conservação e a preservação da biodiversidade marinha e terrestre. À partida, estão a colocar a consulta pública, significa que o plano já existe, por menos em termos de proposta, e estão agora a querer saber a posição dos munícipes e dos vários intervenientes nesse sector. Estão a definir o que é neste plano? Interditar? Interditar, para mim, não é a palavra mais adequada, mas estamos a tentar, com o plano, fazer uma harmonização entre tudo aquilo que existe em termos de planeamento dentro dessa faixa. Porque é um plano que vai nos permitir fazer uma conciliação das propostas que já existiam no PDM, das propostas que existem em alguns planos de ordenamento turístico, e inclusivamente de propostas que existem e que não estão espelhadas em nenhum plano. Principalmente na Ilha do Sal, onde temos uma ocupação massiva da Orla Costeira. Mas o plano também traz vários outros assuntos que têm a ver, por exemplo, com a gestão da aquicultura, porque o plano prevê e deve prever a localização de áreas que são suscetíveis ou que têm potencialidades para o desenvolvimento da aquicultura. Em termos de exemplo, quando estamos a localizar uma área com potencial para a aquicultura, obviamente temos que prever as condições logísticas necessárias na parte terrestre. Daí que nós dizemos sempre que é um plano que tenta fazer a harmonização e conciliar a transição daquilo que são as atividades desenvolvidas no mar, com base nas propostas que nós temos que ter na parte terrestre. Acessos, por exemplo, não é? Acessos, áreas onde os banhistas podem estar, áreas de lazer, áreas de tampão, áreas onde podem haver concessões de praias, áreas que são definidas como áreas ambientais sensíveis. O plano foca muito na questão ambiental, caracterizando principalmente as espécies que existem, que devem ser salvaguardadas. Existe uma panóplia de assuntos e de questões, como eu disse, que têm que ser trazidas nesse plano enquanto seu conteúdo material e que, obviamente, irão ajudar as instituições parceiras várias, com competência nessa matéria, a ter uma orientação clara daquilo que se pode ou não se pode fazer dentro dessa faixa que nós já falamos. Vamos lá ver se nos entendemos. Esse plano de ordenamento da Orla Costeira e Mar Adjacente vai ser posterior às ZDTIs e aos planos de ordenamento turístico. Significa que o governo pretende meter disciplina e ter um chapéu global sobre tudo isto? Posso dizer que o governo tem tentado, a nível do planeamento e do ordenamento do território, colocar disciplina na ocupação e uso do território, principalmente nessa faixa. Prova disso é desde que eu iniciei. Nós começamos logo a elaborar planos de ordenamento turístico, mesmo sabendo da dificuldade e da complexidade do assunto, porque já estamos perante uma situação bem consolidada, principalmente na Ilha do Sal e na Ilha da Boa Vista. E nem por isso o governo recuou e foi avante com a elaboração desses planos. E o POC vem reforçar aquilo que é a intenção do governo em fazer cumprir ou, ao máximo, salvaguardar e preservar o nosso domínio público e, inclusivamente, aquilo que nós temos enquanto recursos dentro das três milhas náuticas e nos 1.500 metros da Orla Costeira. Porque, a bem da verdade, o POC vem ajudar, tem algum poder em cima dos potes e, inclusivamente, pode disciplinar também algumas situações. Nós temos aqui que ser realistas, no sentido de que nem tudo que já está feito na Ilha do Sal ou nas outras ilhas a nível da ocupação da Orla Marítima nós podemos retroceder, porque existem situações que seriam impossíveis num estado como Cabo Verde nós colocarmos a situação como era antes da ocupação. Mas a verdade é que a preocupação do governo, acima de tudo, é... Ok? Nós podemos ter situações de demolições, podemos ter situações de alterações. Quando essas situações aconteçam, nós temos um instrumento que permite já salvaguardar determinadas regras, o que nós não tínhamos antes e que as coisas aconteceram como aconteceram. Ou então, consoante as concessões vão terminando, pode-se introduzir correções. Exatamente, porque nós temos situações onde o plano pode ser não deveria ter um efeito retroativo, mas se tivermos situações onde, por exemplo, um projeto está a ser, neste momento, analisado mas ainda não temos plano, nós temos, inclusivamente, a nível institucional temos estado a apelar e a pedir às pessoas para aguardarem a publicação do plano para aguardarem a aprovação do plano. Isso no sentido de nós termos normas e orientações claras, objetivas sem estarmos a entrar na relatividade de determinadas situações e termos documentos legais que nos permitam rejeitar ou não a aprovação de um ou outro projeto ou de uma ou outra alteração que possa estar a condicionar aquilo que é a ocupação livre da Orla Marítima e da Orla Costeira, principalmente por parte da população em geral. A Ilha do Sala é a terceira ilha que vai ter o plano de ordenamento da Orla Costeira, Boa Vista e Maio. Já tem? Houve algum impacto? Eu diria que sim, pode não ser do conhecimento público mas nós temos situações, por exemplo, em Boa Vista onde, em concertação com a Câmara Municipal e com a sociedade a Câmara, por exemplo, rejeitou a aprovação de um projeto da forma como tinha sido apresentado porque o projeto não estava compatível com o POC nós temos feito algumas missões, principalmente o pessoal que está na Ilha do Sala que representam a sociedade, a Câmara, o IMP constituíram, com base na orientação do POC, uma equipa de seguimento que o POC, no regulamento, orienta para a criação de uma equipa de seguimento e implementação do plano. É uma equipa que tem funcionado com essas instituições e que tem gerado um ambiente de melhor articulação entre essas instituições nomeadamente até com a Polícia Marítima, que tem nos dado um apoio imenso. Para que haja plano de ordenamento do mar adjacente pressupõe algum conhecimento científico dessa tal biodiversidade providenciam estudos, vão beber nos estudos já existentes das várias organizações ambientalistas que já existem e têm produzido estudos Por acaso, é um plano que nós temos tido a sorte de ter uma participação efetiva de ONGs Por exemplo, na Ilha do Maio tivemos a Fundação Maio Biodiversidade que desenvolvem vários estudos até científicos e que participaram diretamente conosco Na Ilha da Boa Vista também tivemos as várias associações Na Ilha do Sala estamos a ter a ONG, a Biodiversidade E, além disso, a própria empresa que está a elaborar o plano há obrigatoriedade de eles terem todos os especialistas que nós entendemos serem necessários para a elaboração desse tipo de plano e uma das obrigatoriedades é exatamente terem pessoas especialistas na Biologia Marinha, especialistas na Oceanografia várias especialidades sem as quais o plano poderia não responder ao conteúdo material que a lei impõe Para além das especialidades em terra, digamos assim Exatamente O plano de ordenamento é válido por quanto tempo? A lei prevê 12 anos, mas também prevê que o próprio plano traga o seu período de vigência Faculdade que existe na própria lei, no próprio Regulamento Nacional de Ordenamento do Território em que o próprio Regulamento poderá prever qual o período de vigência do plano e isso irá depender objetivamente das atividades e das ações que forem previstas no programa de execução e financiamento que é um documento essencial em todos esses planos de ordenamento territorial que nós temos vindo a fazer Nós estamos a falar de três ilhas e há nove ilhas habitadas para além, creio, de haver necessidade de cautela de ter também um plano de ordenamento para Santa Luzia Como bem disse, já temos Boa Vista e Maio publicados no Boletim Oficial A Ilha do Sal saindo de consulta pública nos próximos 30 dias dependendo da participação Se houver matérias que levam a reformular a proposta ou não podemos dizer que antes do final deste ano vamos ter o Sal publicado Mas também já temos a Ilha de Santiago em fase de análise final do concurso financiado pelo Banco Mundial e igualmente com a Ilha do Sal E já temos São Vicente que já está neste momento o concurso foi lançado já fechou o prazo de entrega das propostas Neste momento já constituímos o juros junto da Unidade de Gestão de Projetos Especiais para a avaliação das propostas E acabei por acaso coincidentemente de enviar ontem também ao UGPE o termo de referência para a elaboração na Ilha de São Nicolau Ou seja eu acho que até é uma prova de que nós temos o Governo tem esse tipo de plano essa natureza de plano como um plano primordial para nós termos efetivamente a tal sustentabilidade ambiental e territorial num país arquipelágico e insular E Santa Luzia por acaso ainda não temos assim uma resposta definitiva mas estamos em vista juntamente com a Direção Nacional do Ambiente no âmbito de um projeto que eles estão a executar a discutir as possibilidades de serem financiadas uma vez que eles têm que elaborar dentro desse projeto o plano de gestão Santa Luzia as possibilidades de nós também fazermos juntamente com o plano de gestão o plano de ordenamento da Orla Costeira de Santa Luzia nós tínhamos como indicador no PED de 2017 até 2030 fazermos com recursos internos dois ou três POCs neste momento eu posso dizer com certeza que poderemos até final do próximo ano estar a ultrapassar os indicadores que nós colocamos na questão da elaboração dos POC POC é um plano de ordenamento da Orla Costeira mas referiu-se há pouco a GPE o que é GPE? O GPE é a Unidade de Gestão de Projetos Especiais do Ministério das Finanças que faz a gestão dos projetos financiados pelo Banco Mundial e que nos está a financiar esses três planos que eu acabei de referir Sal, Santiago, São Vicente e São Nicolau é uma única empresa eu estou a pensar Santiago é a maior ilha do país fazer um plano de ordenamento da Orla Costeira um big dobra, não é? E as exigências aumentaram porque à medida que nós fomos elaborando o plano de Boa Vista o plano de Maio começamos a ter feedbacks por parte até de instituições estudiosos e outros técnicos de outras áreas da necessidade de nós incrementarmos e sermos mais audaciosos naquilo que são as referências para a elaboração desses planos e Santiago eu posso te dizer que nós estamos a tentar ir até um pouco mais longe no sentido de solicitarmos à empresa inclusivamente propostas para a gestão de algumas praias dentro desse próprio plano e inclusivamente também propostas para definição da linha de base da linha de base costeira que é uma dificuldade que nós temos em Cabo Verde porque nós em Cabo Verde não sei se sabe mas a medição da nossa linha de 80 metros ela é feita com base numa linha imaginária onde não houve assim muito estudo para fazer a delimitação dessa ilha e nós acabamos por fazer a medição por exemplo dos 80 metros que é aquilo que nós definimos ou designamos como a faixa dos 80 metros da orla marítima que é o domínio público igualmente para quando estamos perante uma falésia ou para quando estamos perante uma praia ou uma praia que tem apenas 20 metros de extensão ou uma praia como a que existe em Santa Mônica ou na Ilha do Sal que ultrapasse essa dimensão Aproveitamos a ocasião para tocar num dossiê que lhe é caro que é o cadastro peredial da Ilha de Santiago esse cadastro como é que vai de vento em popa nós temos visto alguns cartazes de mobilização a pedirem aos munícipes para aderirem para responderem está a ser fácil? Fácil não é e não poderia ser principalmente na Ilha de Santiago Júlio mas nós estamos com força e acreditando na empresa que está a fazer esse trabalho com a delegação de competências por parte do NGT nos termos da lei para nós podermos até dezembro de 2025 concluir o trabalho na verdade até agradeço estar a tocar nesse assunto para pedir o seu apoio e apelar reforçar esse apelo dos cartazes que tem visto porque o cadastro é um instrumento de gestão do território obviamente mas também é um instrumento para nós termos efetivamente a tal clarificação de direitos e limites das propriedades em Cabo Verde e posteriormente levar ao registro predial que antes já era facultativo mas que com a lei do cadastro passará a ser obrigatório neste momento estão em que parte da ilha? Fizemos uma designação de municípios ativos e municípios passivos neste momento temos dois municípios ativos que são os municípios da praia e o município de São Miguel onde já se fez levantamento na cidade da praia estamos na praia sul e em São Miguel estamos na parte central da cidade e na parte sul também não sei se tem acompanhado mas a empresa inclusive recentemente lançou um apelo para determinadas zonas onde não estão a encontrar referências de documentos referentes a determinados prédios daí a necessidade das pessoas participarem efetivamente porque não participando a empresa tem prerrogativas para fazer aquilo que nós chamamos de declaração oficiosa município passivo município passivo são os municípios que a empresa tem pessoal no balcão único juntamente com os municípios em todos os municípios no balcão único dos municípios já tem pessoas formadas todo município pode dirigir independentemente de estarem com inquiredores no terreno ou topógrafos no terreno ou não esses são os municípios passivos é onde nós estamos a fazer o levantamento de terreno estamos a fazer o cadastramento estamos a fazer todo o processo de execução para podermos ter em princípio no dia 28 a primeira consulta pública nesses dois municípios isso quer dizer que o trabalho já está bem adiantado sim nesses municípios o trabalho já está bem adiantado nesse período pré-eleitoral contagens que têm sido feitas há alguma confusão no terreno? eu não diria bem confusão mas há alguma receptividade às vezes negativa as pessoas não querem muito abrir a porta e quando estamos a falar de documentos de prédios e de bens das pessoas as pessoas ficam tanto quanto relutantes mesmo com a identificação dos inquiredores com a divulgação que nós temos vindo a fazer uma dificuldade que nós temos tido é encontrar as pessoas em casa e quando os inquiredores encontram as pessoas na rua e abordam há sempre alguma relutância em parar para ouvir o que é que os inquiredores têm para dizer e essa é a questão que nós temos já temos a consciência de que irá ser assim principalmente quando formos aproximar da época de campanha vai ser mais difícil ainda mas nós gostaríamos de apelar e contar com a comunicação social inclusivamente com os candidatos que vão estar lá fora a tentarem separar essas duas coisas e a nos ajudar inclusivamente porque o município é parte integrante da comissão aliás é o maior beneficiário do cadastro predial daí que é fundamental para nós que as pessoas entendam e consigam separar que uma coisa é nós estarmos no terreno a fazer levantamento para nós podermos ajudá-los a clarificarem os seus direitos os limites das propriedades inclusivamente lá onde não existe as pessoas terem condições de adquirirem os seus registros e separarem da época pré-eleitoral Ilse Amarante presidente do Instituto Nacional de Gestão do Território esteve a conversa com Júlio Vera Cruz Martins no Outro Olhar de hoje Outro Olhar Outro Olhar